E aí fofonetes, tudo beleza meu povo? Ó, videozinho diferente hoje interrompendo a programação normal aqui do nosso canal para o pronunciamento de Bruninho S07 porque a gente precisa convidar você a encontrar com a galera na BGS você já viu pelo título aí que é pra gente falar sobre a BGS e eu resolvi fazer um vídeo aqui pro Despro Play pra dizer pra vocês e passar pra vocês a agenda do pessoal da Stinct Family que vai estar presente lá na BGS esse ano não vai estar a galera toda e a galera que vai vai estar meio espalhada, meio separado então pega a canetinha aí, anota os dias e horários que a gente vai estar lá pra que você possa aparecer lá e encontrar com a gente bater aquele papo, tirar aquela foto, dar aquele abraço e etc então vamos lá, vamos começar vamos começar por mim porque é a parte mais fácil que é o que a memória ajuda eu vou estar dois dias na BGS desse ano então fica bem atento aí pra você não perder pra que a gente possa se encontrar eu vou estar sexta-feira dia 2, vai ser o primeiro dia de feira, quinta-feira é o dia de imprensa sexta-feira é o primeiro dia aberto ao público e eu vou estar lá no stand da Escola Saga é só procurar lá pela feira, pega uma pinha da feira, vê onde está o stand da Escola Saga eu vou estar lá em três horários, então é bem fácil da gente conseguir se encontrar eu vou estar no stand às duas e meia, às cinco horas e às dezenove horas então aparece lá no stand, a gente vai bater um papo lá com o pessoal vai fazer algumas discussões sobre a própria feira, sobre games em geral sobre novas tecnologias de jogos e etc e claro, vai incluir aí o público nesse bate-papo e envolver os inscritos e etc então, Escola Saga, sexta-feira dia 2, duas e meia, cinco horas e dezenove horas cinco e sete da noite, passa lá que a gente vai se encontrar no sábado, dia 3, eu vou estar no stand da Submarino, às duas horas da tarde eu vou ficar lá de duas às quatro lá no stand da Submarino, eu vou jogar um pouquinho provavelmente vou convidar vocês pra jogar comigo eu já conversei com o pessoal lá e vai ser possível fazer essa interação então a gente vai jogar um pouquinho junto eu de repente vou promover aí alguns duelos entre alguns inscritos pra poder tirar aquela onda, fazer aquela bagunça, ver quem é que joga melhor de repente eu pego quem ganhar desse duelo aí pra disputar comigo pra ganhar fácil também, porque eu não sou bom em jogo nenhum eu provavelmente vou estar jogando um pouquinho de Street Fighter lá eu não tenho certeza ainda se vai ser esse jogo mas acredito que sim, se não for, qualquer outro jogo que apareça pra gente brincar vai ser divertido então a gente aparece lá pra gente jogar um pouquinho junto bater um papo, tirar umas fotos e etc sábado, dia três, duas às quatro no stand da Submarino então não esquece, não perde porque vai ser super divertido e eu encerro a minha participação na BGS exatamente no sábado então, sexto e sábado são as suas chances de encontrar comigo lá pra gente poder trocar uma ideia e bater aquele papo, beleza? bom, vamos pra agenda do senhor japonês sabe que o Hayashi é estrelinha, ele não quer participar das paradas comigo mais ele quer ficar isolado lá, entendeu? então, eu vou passar pra vocês aqui a agenda dele, ó sexta-feira ele vai estar lá, no dia dois também vai estar no stand da Submarino na sexta-feira de duas às dezesseis vai ser basicamente a mesma coisa que eu vou fazer deve jogar alguma coisa aí envolver alguns inscritos aí na jogatina bater um papo e claro, né? tirar fotos distribuir sorrisos e etc no sábado o Hayashi vai estar no stand da New Gamer acredito que ele vai estar na parte da tarde lá não tem o horário certo mas deve ficar por boa parte da tarde lá então não vai ser tão difícil de achar você passa lá na Submarino troca uma ideia comigo quatro horas da tarde a gente se despede e aí você dá um voo lá no stand da New Gamer pra conversar um pouquinho com o Hayashi no domingo ele vai estar de novo no stand da Submarino de duas às dezesseis e saindo do stand da Submarino o Hayashi vai correr pro stand da Escola Saga ele vai estar às quatro da tarde e às oito e meia da noite no stand da Escola Saga também batendo um papo fazendo algumas discussões e alguns debates então anota aí sexta-feira Hayashi de duas às quatro no Submarino sábado no stand da New Gamer na parte da tarde domingo de duas às quatro na Submarino e dezesseis e oito e meia no stand da Escola Saga anotado? bom o próximo que vai aparecer aí da Stinked Family acredito que vai ser o último a galera não tá muito afim de aparecer na BGS esse ano vai ser o Victor Ludiereto Ludiero sempre vai estar presente aí nos eventos, claro e ele vai estar no stand da NVIDIA às dezesseis horas da sexta-feira então não vai ser tão difícil de encontrar com ele também acredito até que ele vai fazer uma stream de lá direto do stand e eu acho que vai ser o único dia que o Ludiero vai estar na BGS então se você quer encontrar com ele não perde sexta-feira no stand da NVIDIA beleza? então deixa anotado aí pra você poder encontrar com a gente pra gente poder trocar uma ideia e bater um papo lá beleza? ó só lembrando então os meus horários que eu falei no começo só pra relembrar agora sexta-feira na Escola Saga duas e meia cinco e sete e no sábado no stand da Submarino de duas às quatro só aproveitar agora o finalzinho do vídeo aqui já que a gente tá falando de BGS você que é inscrito antigo do canal tá ligado que na época da BGS o canal sempre tem uma pausa aí porque eu e o Hayashi viajamos fica um pouco mais difícil de preparar material a gente deve fazer algumas postagens de lá da feira a gente vai se encontrar claro em São Paulo pela feira também deve gravar alguns vídeos e aí posta esses vídeos pra vocês então vai ser uma programação especial pra BGS os vídeos das séries normais que você costuma acompanhar aí no dia a dia não vão tá rolando mas vão tá sendo aparecendo alguns vídeos salpicados aí direto da feira beleza? então deve voltar o canal vai pausar no dia primeiro e voltar acredito que no dia 6 né? vai ficar durante o período da BGS fora mas assim que voltar também volta com todas as séries e a programação normal então é isso galera queria dar esse recado pra vocês marcar esse encontro com vocês na BGS espero abraçar muito de vocês lá é o período do ano que eu mais gosto é o momento de tá na feira de tá em contato com vocês bater um papo brincar um pouco e tirar algumas fotos que eu sei que é o que vocês querem pra botar no Insta de vocês né? então é isso galera brigadão aí pela companhia vejo vocês na BGS e é isso beijo fui e aí e aí